Olá, meus amigos e minhas amigas. Na Alemanha, dois cidadãos russos são presos por suspeita de sabotagem militar a favor da Rússia. Já o Kremlin manda um aviso. Mais ajuda militar dos Estados Unidos para a Ucrânia não mudará o rumo da guerra. Na Rússia, estão ocorrendo restrições de viagem para alguns oficiais por medo de espionagem. E a OTAN promete reforços para a região dos países bálticos, prevendo possível ameaça à Rússia. Já no Oriente Médio, o Irã ameaça mudar sua postura nuclear se Israel ameaça suas instalações. No nosso continente americano, Estados Unidos reimplementam sanções ao petróleo da Venezuela por causa dos arroubos pouco democráticos das eleições no país. Já na África, Burkina Fácil expulsa diplomatas franceses acusados de atividades subversivas. Vamos lá? Bom, gente, começamos com a reação de Moscou aos intensos debates sobre ajuda para a Ucrânia. Incluindo a votação prevista por Mike Johnson, o presidente da Câmara dos Representantes. Mas que reação foi essa? Bom, o Kremlin disse que o novo pacote de ajuda militar dos Estados Unidos para a Ucrânia não vai realmente mudar o cenário no campo de batalha, onde as forças ucranianas enfrentam grandes desafios. Eles ainda vão mais longe, classificando essa ajuda como parte de uma política colonial, que segundo eles, enriquece os Estados Unidos. Essa fala vem no contexto em que, nos Estados Unidos, Mike Johnson, o presidente da Câmara dos Representantes, afirma que está previsto uma votação sobre um novo pacote de ajuda para esse sábado agora. Esse pacote é avaliado em US$ 60,84 bilhões e inclui uma parte de cerca de US$ 23,2 bilhões para reabastecer os arsenais de armas e as instalações dos Estados Unidos. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, criticou a situação, dizendo que a Ucrânia está lutando até o último de seus soldados e se endividando profundamente nesse processo. Ele chama isso de política colonial favorita dos Estados Unidos. Peskov também disse que uma boa parte desse auxílio financeiro acabará beneficiando o próprio complexo militar industrial dos Estados Unidos. Ele disse que a situação no campo de batalha é claramente desfavorável para a Ucrânia e que, na visão dele, essa ajuda não mudará esse quadro. Enquanto isso, duas pessoas com dupla cidadania, alemã e russa, foram detidas na Alemanha sobre a acusação de planejar ataques de sabotagem, incluindo contra instalações militares dos Estados Unidos. Esse esquema seria uma tentativa direta de enfraquecer o apoio militar que a Alemanha oferece à Ucrânia. As autoridades alemãs realizaram buscas nas residências e locais dos dois detidos. Eles foram presos como suspeitos de trabalhar para um serviço secreto estrangeiro. Um dos detidos, conhecido pelo nome de Jeter S, já discutia, desde outubro de 2023, possíveis ataques, em colaboração com uma pessoa ligada ao serviço secreto russo. Como sabemos, a Alemanha se tornou um dos principais fornecedores de ajuda militar para a Ucrânia desde o início do conflito com a Rússia. Logo, se tornou também um alvo em potencial de operações de espionagem. Nancy Fischer, a ministra do interior da Alemanha, ressaltou a gravidade da situação. Ela disse que as autoridades de segurança conseguiram evitar possíveis ataques com explosivos, que tinham como alvo prejudicar a assistência militar alemã à Ucrânia. Ela descreveu o caso como uma atividade de espionagem extremamente grave a favor do regime de Vladimir Putin. A reação da Alemanha foi rápida. O embaixador russo foi convocado, uma medida que, como sabemos, é uma medida diplomática séria. Curiosamente, o Kremlin negou ter informações sobre o incidente. Quanto ao GTS, as acusações são pesadas. Ele se preparava para realizar ataques com bombas e incêndios em instalações militares, incluindo aquelas operadas pelas forças norte-americanas. E ele teria chegado, inclusive, a documentar equipamentos e transportes militares. Mas se há espionagem russa na Europa, parece que Moscou também anda preocupado com o vazamento de suas informações sensíveis para o Ocidente. E, por isso, a Rússia estaria restringindo as viagens internacionais de alguns de seus oficiais e funcionários do governo. De acordo com nove fontes consultadas do Serviço Federal de Segurança da Rússia, o FSB, que é o principal sucessor da KGB da era soviética, está pressionando funcionários de diversos ministérios a não deixarem o país. Essa restrição inclui até mesmo viagens a países considerados amigáveis, ou seja, aqueles que não impuseram sanções contra Moscou. Isso demonstra um nível de cautela bastante elevado e reflete o medo de que esses oficiais possam ser coagidos ou mesmo detidos para revelar segredos de Estado. As regras para a viagem ao exterior, que já eram restritas durante o período soviético, acabaram se tornando mais rigorosas desde o início da guerra na Ucrânia. Hoje, o acesso a informações classificadas como secretas limita ainda mais as opções de viagem desses indivíduos. A situação é descrita como um tanto caótica, com regras variando bastante entre diferentes órgãos do Estado. Por exemplo, um funcionário comentou que não é possível ir a lugar algum, nem mesmo para o Uzbequistão ou Belarus, durante os feriados de maio, a menos que haja uma permissão especial. Essas medidas, aparentemente, foram impulsionadas ainda mais pela detenção em Londres de Dmitry Ovisianikov, ex-governador de Sevastopol, na Crimeia, que está atualmente em liberdade sobre fiança do Reino Unido, aguardando o julgamento. E isso, sem dúvida, acendeu o alerta sobre os riscos de viagens internacionais para esses oficiais. Enquanto isso, a OTAN está cada vez mais preocupada com o possível expansionismo russo no médio prazo. Isso se manifesta, em parte, na preocupação com regiões como os Estados Bálticos. Em breve, escavadeiras e misturadores de cimento estarão fazendo parte da paisagem da Estônia, mas não será para construir estradas ou algum condomínio. É para reforçar as defesas lestes da OTAN. Estão planejados centenas de bâncreas reforçados como parte de uma nova linha defensiva destinada a proteger os Estados Bálticos e, por extensão, toda a aliança de defesa ocidental de um possível ataque russo. Descendo um pouco mais ao sul, a Lituânia está abrindo mais de uma dúzia de parques chamados de contramobilidade, que são depósitos para equipamentos como obstáculos antitanque, arame farpado e blocos de concreto, todos projetados para retardar possíveis invasores. A Letônia, assim como os outros dois Estados Bálticos e a Finlândia, também construiu cercas em suas fronteiras com a Rússia ou Belarus. Essas obras são um sinal visível de como a segurança nos Estados de linha de frente da OTAN é agora determinada pela guerra da Rússia na Ucrânia. As forças russas frustraram a contra-ofensiva de Kiev no último verão e recuperaram a iniciativa no campo de batalha. Líderes bálticos que viam a derrota da Rússia na Ucrânia como a melhor garantia de sua própria segurança, agora veem a maré da guerra virando a favor de Moscou. Zimantas Pavilhoni, chefe do Comitê de Relações Exteriores do Parlamento da Lituânia, disse o seguinte, A Ucrânia é, nesse momento, uma questão de existência para nós. Os líderes regionais veem os três estados bálticos com seus pequenos territórios e estreita ligação terrestre com o resto da OTAN como um lugar onde um pute mais audacioso poderia tentar testar a unidade e a resolução da aliança, por meio de provocações desestabilizadoras ou até mesmo um ataque militar direto. Essas preocupações acabam se agravando mais pela perspectiva de Donald Trump retornar à Casa Branca após as eleições presidenciais de novembro. É que essa perspectiva levantaria sérias dúvidas sobre o compromisso dos Estados Unidos com a segurança europeia, em um momento em que poucos oficiais ou analistas acreditam na capacidade da Europa de se defender sozinha. Janis Calossin, ex-conselheiro de segurança nacional da Letônia e ex-chefe de seu serviço de inteligência externa, disse que o risco seria se os russos fossem muito bem sucedidos no curto prazo e usassem a oportunidade de uma presidência a Trump para mostrar que a OTAN está completamente dividida. O lugar para fazer isso seria nos Estados Bálticos. Ao lado do crescente nervosismo, há um sentimento de que os Estados Bálticos estão mais seguros do que jamais estiveram graças à sua filiação à OTAN. É um paradoxo, admite Ingda Simunite, que é a primeira-ministra da Lituânia. A aliança de defesa ocidental foi reforçada no último ano pela adesão da Finlândia e da Suécia, transformando o mar Báltico no que Simunite chama de Lago da OTAN. Os países da OTAN, liderados pela Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido e outros, estão enviando tropas extras para os bálticos e outros estados de linha de frente. Estônia, Letônia e Lituânia estão preparados para aumentar bastante seus gastos com defesa para 3% do PIB nos próximos anos, bem acima da meta de 2% da OTAN. A OTAN, que Trump sugeriu que poderia se tornar um requisito para a proteção dos Estados Unidos. Margos Tizana, ministro das Relações Exteriores da Estônia, resumiu a confiança na capacidade de resposta da OTAN, dizendo, se Putin testar a OTAN, a OTAN funcionará. Bom gente, que a relação entre o Irã e Israel nunca foi uma das melhores, nós sabemos, mas essas tensões entre eles alcançaram um novo patamar após o ataque direto de Teherã ao território israelense. O corpo de guardas da Revolução Islâmica no Irã, a mais importante força militar do país, anunciou na quinta-feira que Teherã poderá reconsiderar sua política nuclear, que sempre afirmou ser exclusivamente pacífica. No entanto, as potências ocidentais acreditam que o Irã está à beira de se tornar um Estado nuclearmente armado. Esse aviso surgiu enquanto os Estados Unidos e o Reino Unido anunciavam novas sanções ao programa de drones do Irã em resposta ao ataque de sábado a Israel. O general Ahmad Haqqalab, responsável pela segurança das instalações nucleares do Irã, disse que é provável uma revisão da doutrina nuclear iraniana se o regime si-pontim-pontim falso, ameaçar atacar os centros nucleares do país. Seus comentários foram divulgados pela agência de notícias Tasnim, ligada aos guardas revolucionários. Durante períodos de tensões elevadas com o Ocidente, já houve ameaças por parte de linhadura do regime iraniano de que o país poderia se retirar do tratado de não-proliferação nuclear, que rege as instalações nucleares dos países. Haqqalab também advertiu Israel que qualquer agressão contra as instalações iranianas seria reciprocada nos sítios de armas nucleares de Israel, cuja existência, como sabemos, nunca foi oficialmente reconhecida por Israel. O ataque do Irã, que envolveu mais de 300 mísseis e drones, levou o Washington a anunciar sanções contra 16 indivíduos e duas empresas que auxiliam na produção de veículos aéreos não tripulados. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reforçou o compromisso de agir coletivamente para aumentar a pressão econômica sobre o Irã, mencionando que sua administração não hesitará em tomar todas as medidas necessárias. O Reino Unido também anunciou restrições que incluem medidas contra o ministro da Defesa do Irã e outras instituições e pessoal responsável pelo comando operacional das Forças Armadas iranianas. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou claramente que o Estado de Israel fará tudo o que for necessário para se defender e destacou a autonomia de Israel em tomar suas próprias decisões. No cenário internacional, o chefe da Política Externa da União Europeia, Joseph Borrell, alertou na reunião de ministros das Relações Exteriores do G7 que estamos à beira de uma guerra regional no Oriente Médio e pediu uma resposta contida de Israel ao ataque iraniano. Bom gente, aqui no continente americano, o governo dos Estados Unidos anunciou que está reimpondo sanções ao setor petrolífero da Venezuela, devido às preocupações com a democracia no país, especialmente às vésperas das eleições programadas para julho. A administração do presidente Joe Biden comunicou que não renovará a licença que expirou na quinta-feira. Essa licença havia aliviado parcialmente as medidas punitivas desde outubro, após um acordo eleitoral apoiado pelos Estados Unidos ser alcançado entre o governo venezuelano e a oposição em Barbados. Matthew Miller, porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, destacou que o presidente Nicolas Maduro e seus representantes não cumpriram integralmente os compromissos assumidos sobre o acordo do roteiro eleitoral. Logo, a licença-geral 44, que autorizava transações relacionadas ao setor de óleo e gás com a Venezuela, expirou à meia-noite e não foi renovada. À medida que o prazo final se aproximava, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos anunciou na quarta-feira que emitiu uma licença substituta, dando às empresas 45 dias para finalizar seus negócios e transações no setor de petróleo e gás com a Venezuela. Miller acrescentou que há preocupações de que Maduro e seus representantes tenham impedido a oposição democrática de registrar o candidato de sua escolha, além de terem assediado ou intimidado opositores políticos e detido injustamente inúmeros atores políticos e membros da sociedade civil. Apesar de um acordo em outubro passado com a oposição para realizar uma votação livre e justa, o governo proibiu vários oponentes políticos-chave de participar da corrida presidencial de 28 de julho. A reimposição das sanções acaba significando que as vendas de combustível da Venezuela devem sofrer um grande impacto, enquanto as empresas petrolíferas americanas que opam, na Venezuela terão que se apressar em buscar autorizações especiais. Se os Estados Unidos não concederem autorizações individuais suficientes, há uma espera de que a PDVSA, a empresa estatal de petróleo da Venezuela, recorra a intermediários pouco conhecidos para vender seu óleo com desconto de preço, principalmente para a Ásia. Pedro Telecheia, ministro de Petróleo da Venezuela, afirmou aos repórteres após o anúncio dos Estados Unidos que o país está aberto e disposto a continuar progredindo junto com todas as empresas estrangeiras que desejam vir. Ele reiterou também que a Venezuela está pronta para garantir a estabilidade dos mercados globais de petróleo, tão necessária no momento. Maduro, por outro lado, disse que a Venezuela não precisa de licenças e o país não é colônia gringa. Bom, gente, agora no continente africano. Por que na faça acusou três diplomatas franceses de atividades subversivas e ordenou que deixassem o país dentro de 48 horas, conforme uma carta do Ministério das Relações Exteriores do país? Os diplomatas expulsos foram identificados como Rinelli Rabuzzi, Réve Fournier e Guilherme Rajassar. Uma fonte informada diretamente sobre a situação afirmou que a expulsão foi motivada por reuniões que esses diplomatas mantiveram com líderes da sociedade civil. A França, é claro, condenou a decisão. Christopher Lamont, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da França, comentou que não haviam fundamentos legítimos para a decisão das autoridades burkinabes. Desde que chegou ao poder por meio de um golpe em setembro de 2022, o governo militar de Burkina Faça tem se afastado da França, sua antiga potência colonial. Esse afastamento incluía a expulsão de tropas francesas, a suspensão de alguns meios de comunicação franceses e acusações repetidas de espionagem contra funcionários franceses. Em primeiro de dezembro do ano passado, as autoridades de Burkina Faça prenderam quatro oficiais franceses com passaporte diplomático na capital e acusaram eles de espionagem. Esses oficiais, que a França afirma trabalhar como equipe de suporte de TI, estão em prisão domiciliar, isso de acordo com fontes de segurança de Burkina Faça. Um ano antes, em dezembro de 2022, Quagadougou também expulsou dois cidadãos franceses que trabalhavam para uma empresa de Burkina Faça e acusou eles de espionagem. À medida que as relações com a França se deterioram, Burkina Faça tem buscado cada vez mais apoio de segurança da Rússia, do Mali e do Niger, enquanto luta para conter militantes ligados aos grupos armados da Al-Qaeda e do ISIS. Ficamos por aqui, se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok gente, um grande abraço do professor Arão Alves.